Em pouco mais de dois meses, o centro de treinamento do Flamengo se modernizou. A partir do dia 1º de março, os atletas terão acesso a um vestiário novinho e novas salas de fisioterapia, de entrevistas e refeitório. Para otimizar o tempo entre os treinos, agora há dormitórios para 30 atletas. O Sport TV foi o primeiro a entrar no novo Ninho do Urubu, que recebeu um investimento de 2 milhões e meio de reais. Fora os vestiários, que já são em alvenaria, o resto da estrutura ainda está montada em contêineres. Os prédios definitivos do CT têm previsão de conclusão em outubro. Nosso objetivo firme é de efetivamente, quando entregar o CT profissional definitivo, estar realmente aí no hall dos três ou quatro melhores centros de treinamento do Brasil, sem sombra de dúvida. A mudança no Flamengo vai além da estrutura. É também no conceito, na metodologia da preparação física, No início dessa temporada, avaliações e testes fisiológicos, até então inéditos no clube, foram feitos com todos os jogadores. É o primeiro clube do Brasil a avaliar o perfil genético de todo o elenco na pré-temporada. Todos eles fizeram testes de biomecânica em 3D, na biocinética, então a gente também fazendo correção de marcha. Todos foram avaliados no uso cinético para ver seu equilíbrio e força muscular. A ideia é transformar esse esporte coletivo em algo cada vez mais individualizado. Até o isotônico que os jogadores bebem será personalizado através de um exame na saliva e no suor de cada um. Onde detecta que atleta transpira mais, qual é o tipo de eletrólido que ele perde mais e com isso a gente consegue fazer os repositores hidroeletrolíticos customizados. Entre os equipamentos novos, este aqui acelera o processo de recuperação muscular. Este outro vai medir a força nos quadris. O clube também pensa em dar treinos leves nos dias de jogos noturnos. O objetivo é que as melhorias na preparação física, na avaliação médica e na infraestrutura possam dar resultados em campo.